Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, e galera, estou trazendo aqui mais um desafio de hoje de Forte Byte nº 37, encontrado no porão de um bunker anti-desastres no parque agradável. Bom, vou mostrar para vocês o que fica, e é show de bola. Bom, assim que a gente voltar, eu volto. Volta, assim que a gente cheia voando. E vamos lá, para que vai gerar aqui, não sei se eu vou conseguir pegar esse Forte Byte dessa aqui de prima não, hein. Eu vou tentar pegar, vou tentar pegar, eu não quero nem saber, vou lá. Para que vai gerar o cara lá, isso aqui é o problema, isso aqui é o problema. Eita, daqui saiu perto da minha. Bom, vamos tentar, vamos tentar, eu acho que... Ai, acho que vai ser bem complicado, vai ser bem complexo. Ainda mais que a safe saiu aqui perto. Vai ser mais difícil ainda. É, acho que não vou conseguir pegar essa nossa aqui não, acho que vou ter que cair de novo aqui. Vou fazer de novo. Ah, de repente eu consigo, peraí. Bom, esse aqui é o bom de você tentar vencer na equipe esquadrão. Porque na equipe esquadrão, não sei se vai ficar voltando, sacou? Vamos tentar, vamos tentar de novo aqui. O cara foi para lá? Eu vou. Deixa ele ir para lá, eu vou para cá, eu quero pegar o Forte Byte. O Forte Byte está aqui. O Forte Byte está aqui, em algum lugar. Onde está a situação? Essa zona, está lá, uma zona estudando aqui. Estou ouvindo barulho, cadê ele? Cadê ele? Ah, ela está cadendo. Caraca, tem uma cena suja gigante aqui dentro, nunca tinha visto, nunca entrei aqui. Caraca, que loucura. Tem vários baús aqui, cara, eu nunca ia saber. Tem vários baús juntos, não estou sendo. Maneiro. Mas eu quero saber, cadê o Forte Byte? Ah, aqui o Forte Byte. Mas, algum jeito estou aqui, o cara não tem uma sala dos baú, que burrão. Pronto, achamos o Forte Byte aí. Vamos a Thambe, a Thambe. A Thambezinha, show de bola. Olha aí. Show de bola. Só pegar aqui, ó. Aê, beleza. Mais um Forte Byte concluído. Show de bola, gostei. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook. E nas outras redes sociais, está bem, falou? Valeu, galera. Um abraço, até o próximo vídeo. Fui! Tchau. 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 Tchau, tchau.